Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos indicar cinco lugares interessantíssimos para se conhecer em Teresina, capital do Piauí. Peço que deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Tony Rodrigues, a Lenda Notícia, compartilhe com amigos, familiares e admiradores e vamos ao vídeo! O primeiro ponto que indicamos na capital piauiense é a Praça da Bandeira, chamada originalmente de Largo da Matriz, guarda o marco fundamental da cidade. Foi ali, no distante ano de 1850, que o então presidente da província, José Antônio Saraiva, lançou as bases para a construção da nova capital. Nome oficial? Praça Marechal Deodoro da Fonseca, mas todo mundo só chama de Praça da Bandeira. Está situada no centro histórico de Teresina, entre o Palácio da Cidade e o Mercado Velho. Apresentamos também aos nossos seguidores o Mercado Velho de Teresina, implantado em 1853, praticamente com a construção da cidade. Denomina-se Mercado São José, mas ninguém o chama assim. Situado no centro da cidade, na confluência das ruas Lisandro Nogueira e João Cabral, quase chegando na Avenida Maranhão, construído sobre terreno doado pelo senhor Manuel Jacó de Almendra Júnior. Dali nós vamos conhecer o Museu do Piauí. Está situado na rua Areolino de Abreu. Trata-se de sobrado de características neoclássicas. Pertenceu inicialmente ao comendador Manuel Jacó de Almendra, um dos homens mais ricos do seu tempo. Foi ele um dos primeiros moradores de Teresina. Ajudou na causa mudancista do presidente Saraiva, com empréstimo de soma vultuosa na época. Sua residência abrigou posteriormente a sede do Executivo Estadual. O museu conta com 7 mil peças, que marcam toda a evolução histórica do Piauí. Cerca de seis quilômetros rumo norte da cidade, temos o bairro Poti Velho, que foi o primeiro bairro de Teresina. Foi também a antiga vila do Poti, onde primeiro o presidente Saraiva pesquisou para implantar a nova capital, meados do século XIX. Não foi possível por conta dos alagamentos inúmeros. Conta hoje com infraestrutura para produção e comercialização do artesanato em cerâmica. Recebe turistas do mundo inteiro. Há também restaurantes especializados na culinária regional, como o Pesqueirinho e Flutuante. Um excelente lugar para visitar nos finais de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para finalizar o nosso vídeo, eu quero te convidar a conhecer a Praça Pedro II, no Centro Cultural de Teresina. Em seu entorno estão o Teatro 4 de Setembro, o Centro Artesanal e o Clube dos Diários, para shows e eventos. A praça remonta ao começo de Teresina, quando era chamada de Largo do Educando, porque funcionava ali perto, o Centro dos Educandos Artífices, mantido pela governadoria provincial. Mais tarde, passou a se chamar Praça dos Estudantes, aqui da BAM, centenário, e finalmente, a partir de 1938, na gestão Lindolfo Monteiro, Praça Pedro II. E então, se gostou do nosso vídeo, recomende para seus amigos, familiares e admiradores. Oportunamente, nós faremos mais vídeos sobre lugares para se conhecer em outras cidades brasileiras e piauienses. Obrigado pela audiência e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.